Mãe, eu não tô de brincadeira, eu tô falando sério, eu tô realmente estressada. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super, hiper, mega divertido. Hoje, finalmente, é o dia da minha vingança. Vingança! Vocês sabem que a Carol tem me trollado muito aqui no canal, mas hoje é o meu dia. Eu estou aproveitando que ela está lá em cima no estúdio, dançando. Então, eu tenho certeza que assim que ela acabar, ela vai vir tomar um banho aqui no quarto dela, né? O banheiro fica aqui, o banheiro dela. O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar todas as maquiagens dela, que ela ama de paixão, e jogar tudo no lixo. O que vocês fariam se vocês entrassem no quarto de vocês e desse de cara com a penteadeira, escrivaninha, armário vazio, sem nada daquilo que você mais gosta? Então, vamos lá, vamos trollar a Carol, vamos junto comigo. Pera aí. Então, já estamos aqui com a produção. Dá oi, produção. Oi. E agora eu vou jogar todas as maquiagens dela aqui dentro dessa caixa. Olha isso. Filma aqui, olha a bagunça que está isso aqui. Olha. Vou jogar tudo aqui. Ó, tudo aqui. E até caneta, nossa. Eu jogo com ou sem? Vou jogar sem. Ai, que dó. Olha, ela deixou tudo aberto, gente. Gente, essa base aqui, ela vai ficar louca. Porque essa base aqui, ela ama. Vai também. Agora, eu vou pegar isso aqui. Olha quanta maquiagem tem aqui. Esse batom aqui, eu vou pegar pra colocar na caixa e vou colocar lá na lixeira. Que quando ela for lá, ela vai achar que levaram tudo e só deixou esse batom. Isso que eu vou fazer. Esse daqui eu vou esconder aqui. Entendeu? Acho que esse batomzinho aqui também eu vou colocar lá. E esse aqui vai tudo pra cá. Ai, coitado. Olha quanto. Imagina. Espuminha. Caixa. E agora... Tan, 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 tan. Olha a bagunça. Meu Deus. Olha, eu posso falar também pra ela que eu joguei tudo fora de tanta bagunça que ela faz. Olha. Olha os creminhos. O dermatologista passou. Gente, essa semana ela comprou isso aqui, ó. Isso tudo faz mal pra pele. Eu vou jogar tudo fora. Eu vou falar pra ela que faz tudo mal. Tudo faz mal. Vamos tudo pro lixo. Olha, tem mais base aqui. Mais rímel. Lixo. Essa paleta. Nossa, essa paleta aqui ela vai surtar. Porque isso aqui veio dos Estados Unidos pra ela. Imagina saber que eu joguei fora. Nossa. Vou até botar com cuidado. Aqui tem mais paleta, gente. Olha aqui. Nossa, tem até uma quebrada, ó. Então essa daqui não tem nem problema jogar fora. Tá quebrada mesmo. Essas aqui ela tem há muito tempo. Olha. De tanto que ela usa. Olha essa. Tá novinha. Vai pro lixo também. Filhos, unha, lixo. Fio dental. Deixa. Sombra, buchinha, lixo. Olha aqui. Um monte de pó, pó, iluminador. Vai pra onde? Lixo. Lixo. Buchinha, pinça. Vamos jogar pinça fora também? A buchinha também. Isso aqui ela comprou pra pintar o cabelo do pai. Olha, amor. Isso aqui eu vou deixar. Porque ela vai pintar seu cabelo ainda. Vou deixar aqui. O que tem aqui que eu nem sei? Pincéis. Vai pro lixo. Tá no lixo. E agora chegou a hora da gente esconder essa caixa aqui. Onde que a gente vai esconder? Na varanda. Lá fora, na varanda. Então vamos lá. Vou colocar aqui fora. Bem aqui. Ai, gente. Pode até botar esse paninho aqui, ó. Ela não vai nem desconfiar. Gente, agora chegou a segunda parte da tronagem. Eu vou pegar essa caixa aqui. São coisas que chegaram hoje. E vou colocar aquelas maquiagens aqui. Aquelas maquiagens velhas, mais velhinhas. Eu vou deixar aqui dentro. Quando ela chegar lá na lixeira que ela vê, ela vai achar que levaram as maquiagens boas e só deixaram aqui. Então o susto vai ser maior ainda, né? Porque é assim, né? A gente trola e a gente trola direito aqui. Os dois batons eu vou colocar aqui. Faz de conta que tava tudo aqui. Ah! Posso colocar aqueles cotonetezinhos velhos também assim, ó. Agora vamos lá na lixeira, vem. Vamos lá, vem. Tá aqui. Será que vai ter tempo de gravar e ninguém pegar? Não sei. Eles já podem deixar agora. Vamos lá, vem correndo. Ah, gente. As maquiagens boas já estão salvas, né? Estão aqui dentro. Agora é contar com a sorte. Se aquele lá vai estar ou não. Não, na hora que ela for tá lixeira. Eu acho que vai estar. Porque é de noite. Será que eles vão pegar o lixe agora? Eles pegam de manhã e de noite. Sério? Não sei. Vamos ver. Vamos contar com a sorte. Agora que a trollagem já está toda montada. Chegou a hora da diversão. A gente vai ver a reação da Carol. Eu acho que ela vai enlouquecer. Imagina eu perder todas as maquiagens. Eu vou colocar vocês aqui em cima da cama dela. Mas com a almofada tampando. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar. Porque vai pegar ali a bancada sem nada. Uma almofada e eu vou colocar tampando assim. Dois horas depois. Mãe. Mãe. Pia. Vem cá. Cadê a minha maquiagem? Ah, Carol. Deixa eu te falar. Deixa eu ver tudo fora. Uma limpa aí. Dois motivos. Primeiro motivo. Você não tem idade porque você está usando maquiagem todo dia. Sai da brincadeira. Não. Segundo motivo. A bagunça. E eu uso maquiagem todo dia desde quando? Você usa todo dia. Não todo dia. Eu acho que você está enganada. Não, Carol. Você está usando todo dia. Todo dia você está fazendo desafio. Mãe. Não sei. Não sei. Sério. Cadê a minha maquiagem? Fora a bagunça que fica essa... Cadê as minhas maquiagens? Joguei fora. Não é possível que você jogou fora, mãe. Joguei. Eu joguei fora. Joguei tudo fora. Mãe, sério. Eu não estou brincando. Eu joguei fora, Carol. Estou falando sério. Eu conversei com seu pai e a gente decidiu que você não tem idade. Você só tem 14 anos. Você vai acabar com a sua pele. Por 14 anos você não usava maquiagem, não? Eu não. Na minha época eu não tinha esse negócio, não. Ah, tá. E aí eu vou gravar como os vídeos? Vou gravar como desafio sem maquiagem nenhuma? Ué, não precisa. Seu rosto é lindo. Ah, tá. A sua pele é linda, seus olhos são lindos, sua boca é linda. Pra que você quer maquiagem? Pra que você quer maquiagem, então? Carol, eu tenho 20 anos, né? Eu não tenho. Não, mentira. Eu tenho mais. Mas eu tenho idade, né, Carol? Você não tem. Mãe, para de brincar. Me dá logo a maquiagem. Joguei fora. Eu estou falando. Mãe, não é possível, cara. Posso ir? Porque eu tenho coisa para fazer. Não, você não vai. Você só vai depois que você me dá maquiagem. Porque não é possível. O negócio era meu. Eu falo que eu não gosto que você fique mexendo nas minhas coisas. Mas eu não gosto que você deixou tudo bagunçado. Cara, a bagunça é minha, não é sua. Mas está bagunçado. Mas está no meu quarto. Mas eu arrumei, e aí eu estava arrumando, e aí eu decidi pegar e jogar tudo fora. Nem arrumar você devia. Eu que arrumo no meu quarto. Olha só. Eu não vou arrumar mais, porque não vai ter mais bagunça. Eu não quero que você... Nem se tiver bagunça, você arrume no meu quarto. O quarto é meu. Mas você deixa tudo bagunçado, Carol. Caraca, deixa. É minha bagunça. Carol, eu joguei tudo fora, pronto, e acabou, tá? Estou indo. Não, mãe. Mãe. Olha aqui, você vai me dar sua maquiagem. Eu não vou ficar com a minha maquiagem. Carol, eu tenho muito pouco. Eu só te deixei um reino e uma base pra mim, e só. Mãe, é minha base cara. Por que você quer base cara ou esse rostinho? Mãe. Mãe. Eu não quero que a minha sombra, mãe. Eu não quero que a minha sombra. Joguei fora. Joguei fora. Joguei fora, minha cara. Joguei fora. Mãe. Carol, não precisa de maquiagem. Chega com esse negócio de maquiagem. É bom, porque você não gasta mais dinheiro. Como que eu vou fazer a challenge? Me explica. Faz, faz. Faz, ó. É, eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu não prefiro. Eu joguei fora. Eu também tô falando sério. Eu quero ir de volta também. Então fica aí, querendo. Mãe. Eu joguei fora, eu já falei. Eu vou lá na lixeira, então. Gente, eu acho que ela acreditou. Vou pegar vocês. Mãe, eu não tô de brincadeira. Eu tô falando sério. Eu tô realmente estressada. Tá, eu joguei fora. Onde você vai? Vai na lixeira. Nossa, vai catar na lixeira. Cadê as maquiagens? Achou? Mãe, tem um batom aqui, mãe. Não, Carol. Eu joguei tudo aí. Eu botei toda a maquiagem aí. Deixa eu ver o que tem aí. Carol, eu botei as maquiagens aí, então pegaram. Eu juro, não era uma... Era uma trollagem, era uma brincadeira. Só que eu botei as maquiagens aí. Saiu brincadeira. Então pegaram. Meu Deus, pegaram as maquiagens. Carolina, é sério. Carol, desculpa, Carol. Carol, Carol, fecha a lixeira. Você deixou a lixeira aberta. Vai lá fechar. Mô. Fecha a lixeira. Não, vou fechar a porta. Mô, pegaram as maquiagens todas que eu botei lá. Carol, era uma brincadeira. Eu ia fazer uma trollagem. Vamos ligar lá pro cara lá embaixo pra ver? Tchau, mãe. Gente, eu tava fazendo uma brincadeira com a Carol e deu muito ruim. Porque eu coloquei a caixa em todas as maquiagens dela lá na lixeira. Só que levaram. Só deixaram um batom velho. E agora ela tá muito chateada. Eu acho que essa trollagem deu muito ruim. Desculpa. Mãe, me deixa. Carol, teu pai vai tentar recuperar. Amor, liga lá. Olha, ele tá indo lá. Carol. Desculpa. Era uma brincadeira pro canal. Mãe, desliga. Mãe, eu não quero mais aparecer. Me deixa fazer. Gente, ela acreditou de verdade. Que a gente jogou fora. O que você fez? Deixou aí? O que você fez? Vamos brincar com a mão. Tu pegou o batom que tava na lixeira? Que nojo. Deixa eu deixar isso lá. Eu não quero mais não, amor. Deixa lá, amor. Não vou querer isso não. O troço ficou lá na lixeira um tempão. Bota aqui em cima. Eu vou jogar então aqui no lixo lá pra botar no lixo. Não importa quem que eu falo. Botar no lixo. Fica a fumando, deixa eu criar a cara. Pega lá. Abre a porta lá pra mim. Gente, tá salvo aqui. Ela tá com muita raiva, amor. Nossa, eu nunca vi a Carol assim. Me deixa, me deixa. Abre a porta. Carol? Carol? Posso falar com você? Tá chateada com a mamãe ainda? Não, Marina. Tá muito chateada? Tô. Mas olha só, eu peço desculpa porque era uma brincadeira, sério. Por que você tá gravando isso? Porque eu tenho um presente pra você. Ai, tá pesado. Ai, não é sério. Não gostei. É muita maquiagem. Eu não gostei dessa brincadeira. Para. E aí, tá tudo aí? Tá. Eu não sei. Cadê minha base? Ih, a base dos que levaram. Tá, isso aqui foi bem caro. E aí, eu já mostrei tudo, o seu. Tá tudo aí. Não, tô vendo, tô querendo saber se tá aqui as coisas que eu dei meu rim. E aí, o que você achou? Você acreditou? Mãe. Ah, tá aqui. A minha caleta. Você vê a base? Cara, eu acho que a base foi por mim. Não gostei da brincadeira, não foi legal. Carol, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso foi uma vingança. Você tinha que me trazer, além das minhas, mais maquiagens novas pra eu ficar mais feliz, entendeu? Mas não tá podendo nem comprar, nem ir na rua. Ah, a internet tá aí, né? Carol, você lava a mão que você foi lá na lixinha? Lavei, aqui tá até molhado. Ah, bem. Isso é a minha vingança pelas estrelagens que você tem feito. Ai, você sabe que só tá deixando mais ideia vim aqui na minha cabeça. Ó, ó, ó. Sério? Aguarde, aguarde. Tá com tanta maldade assim no coração? Tô. Você mexeu com um negócio que... Olha aqui. E eu não vou arrumar isso tudo aqui, não. Ah, vai. Ah, você que vai ainda. Não, 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 não. Não, fica aí no quarto. Ah, tá meusando. Não, não. Encerra o vídeo aqui. Ah, você encerra aí, já vai arrumar. Não, não vou arrumar, não. Você fica aí. Você falou que não era pra arrumar, que não era pra mexer na tua coisa. Não, foi na hora da raiva. Não, fala. Bom, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. E é isso. Me deem mais ideias. Eita. Me deem mais ideias pra fazer o trollagem com a minha mãe, que ela merece. Não. Ainda falta uma minha. Não, mãe. Ainda falta muitas. Então, mãe, arruma aí. Tchau. Abre a porta, Carol. Eu quero sair. Não, você vai ter que arrumar, mãe. Não vou arrumar nada. Você vai arrumar. Tava tudo bagunçado antes. Não. Anda. Tchau. Tchau.